Estamos mais uma vez aqui com ele, empresário de careca. Como foi o final de semana, careca? Não, não, estou doente. Está doente? Namorou não, o cara é sincero, né? Semana não namorou. Por ele? O que você tem a dizer, Fernão? Hoje escolhido um dos maiores namorados de Itapoca, o mais bonito. O careca? Hum. O careca é miliano, né, cara? Já vai começar a sua atividade na segunda-feira aí, ó. Todo mundo já sabe que aí se pontificou. O bebinho aí seria até o maior do mar aqui, ó. É. Empresário. Quando ele está triste, ele namorou muito, não, velho. Quando ele namora muito, ele fica alegre. Ele está meio assim triste. O problema não é a liga, não, né? O dinheiro não. O problema é o estado de saúde mesmo. O dinheiro, o que tem? É, e ele tem que saber que ele está ficando velho, né? Mas como é que ele tem que namorar de quatro vezes, cinco vezes, só na noite? O cara está ficando velho, cara. Ele não ir mais. Eu agora estou namorando depois de velho. Do dinheiro não faltam, não, cara. É, show, papai.